Hoje o programa tá dedicado mesmo à pele, tá dedicado aí ao rejuvenescimento. A gente vai pra uma pauta muito legal, exercícios que deixam aí o tônus da sua, né, a musculatura do rosto, da sua pele, rejuvenescido. Vamos entender melhor, eu sei que vocês já ouviram falar de exercícios faciais, mas esses me parecem diferentes, afinal, as meninas estão todas sentadas e a gente vai conversar com a professora Thais Lima, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Meninas, sejam bem-vindas, hoje a gente recebe a Fabiane, a Francine, a Aline e a Noara, sejam bem-vindas, viu? Antes da gente começar, vamos bater um papinho, que eu achei muito legal. Primeiro, me explica, por que elas estão sentadas? Ah, porque... Tem por quê? Tem, tem por quê. Hoje a gente vai fazer a ginástica facial, então é legal a gente estar sentadinha, num ambiente mais calmo, com uma música mais leve, a gente vai fazer movimentos suaves, então é legal estar mais tranquilinha hoje. Entendi. Então o fato de estarem sentadas mais tranquilas, mais calmas, já melhora, já dão uma condição pra que a gente tenha, talvez, mais concentração pra trabalhar esse músculo. Exatamente, exatamente. Esses exercícios, o objetivo deles é rejuvenciar a pele mesmo? Não, na verdade ele vem como um complemento, a gente tava falando um pouquinho de pele, de cuidado com o creme, ele vem como um complemento pra suavizar as linhas de expressão e ajudar a tonificar a musculatura facial. A gente trabalha na academia, então trabalha muito o corpo, muito esse músculo do corpo, então é bacana tonificar também o rosto, que a gente acaba esquecendo um pouquinho, e às vezes acentua um pouquinho as expressões durante a atividade física, né? É verdade. Coloca muito peso e acenta um pouquinho. Então hoje a gente veio mostrar algumas formas de suavizar essas linhas de expressão que vão acontecendo com o tempo, que às vezes a gente dá uma forçadinha pra que elas apareçam, né? Olha que legal. E dá pra fazer em casa, então quem estiver assistindo, se prestar atenção nesses movimentos, pode fazer um pouco em casa? Sim, sim, dá pra fazer em casa, tranquilamente, de frente pro espelho, né? Melhor pra perceber o movimento, e de repente passar um creminho, pode ser no momento de, antes de dormir, passar um creminho que você costuma usar à noite, no período da manhã, eu tô lá passando meu protetor solar, olho de frente o espelho, faço alguns movimentos, a ideia é que você faça durante toda a semana, se você conseguir manter. Todo dia um pouquinho? Sim, todo dia um pouquinho. Tá, e aqui é uma aula mesmo? Então na real é uma aula? É, a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente faz na academia, lá a gente usa no final de cada aula, uma aula de alongamento, uma aula de yoga, a gente coloca sempre no finalzinho de cada aula. Ai, que legal. Então depois de malhar o corpo, trabalha um pouquinho. A gente vem pra cuidar um pouquinho do rosto. Olha que legal essa ideia, gente, super bacana. Então assim, você sai depois da atividade física, do exercício, e ainda trabalha toda a musculatura do rosto. Achei isso muito legal. Assim, funciona como uma prevenção também? Sim. O quanto antes as meninas começarem, isso vai ter um resultado melhor? Sim, funciona como uma prevenção. Aqui a gente também vai trabalhar três séries de 12 a 15 repetições, fazendo os movimentos. Então é bacana você conseguir fazer em casa, até pra amenizar e evitar que elas apareçam. Mas não só, ele não pode ser o único cuidado, né? A gente tem que ter outros cuidados com a pele, como você já tinha comentado antes. Inclusive beber muita água, né? Sim, beber muita água. Isso faz toda a diferença. Se hidratar bastante. Quais, a gente já vai começar, eu vou dar um recadinho antes, mas antes, quais músculos que a gente vai, assim, o que a gente vai usar, assim, do rosto? A gente vai começar com a testa e vai terminar na papadinha. Então a gente começa na testa, passa pelos olhos, região dos lábios, bigodinho chinês, que incomoda bastante. Continua um pouquinho mais aqui na região dos lábios e vem pra papadinha. Olha, que legal. Gente, muito legal. Então não saiam daí, eu vou dar um recado. Já volto pra gente começar com a aula. Anote tudo, fique de olho pra que você possa fazer em casa, todos os dias, você reservar um tempinho mesmo. Eu tenho certeza que isso deve... Não, a sua pele é fantástica. Olha isso, levanta, deixa a pele mais bonita. E no final, se a gente trabalha os músculos do corpo, por que não? Por que não? Eu vou deixar a professora Thaís, então, comandando a aula. O espaço é todo de vocês. Daqui a pouquinho eu volto pra gente bater mais papo. Quem tiver dúvida, pode mandar pro Twitter. Arroba caramandelineminhoto, já já a gente conversa. O espaço é todo seu, meninas. É com vocês. São com vocês. Vamos lá. A gente vai começar da testa, terminando lá na nossa papadinha. Então pra não se perder, vamos seguir uma ordem, ok? Vamos passar da testa, olhos, a gente vem pro bigode chinês, nariz, boca e papada. Ok? Vamos lá, meninas. Começando na testa, usando sempre o dedinho anelar. Vamos tomar cuidado com o indicador, que a gente coloca um pouquinho mais de pressão. E a ideia aqui é de suavizar as linhas de expressão, e não de aumentar elas. Vamos começar com três séries de 12 a 15 movimentos. Aqui eu acho que não vai dar pra gente, a gente não tem o tempo suficiente, mas vamos fazer uma passagem, ok? Começa lá do centro da testa e vem pra lateral, botando uma leve pressão. Se conseguir passar um creminho antes, é bacana, ideal pra deslizar bem o movimento, suavizar. Aí, meninas. Agora a gente vai descer pra região dos olhos, vai segurar lá na pontinha, pertinho dos cílios. E vai fazer uma pressãozinha com o olhar lá pro céu. Como se estivesse tentando abrir, mas o dedo segura. Isso. Quinze vezes esse movimento, ok? Segura a pontinha lá pertinho dos cílios e sobe. Lembrando que a ideia aqui é de complementar os cuidados que a gente já tem com a pele. Então a gente não pode esquecer de passar o protetor solar, de passar um hidratante, os nossos cremes lá que a gente passa à noite, pra ruguinha, marcas de expressão. Aí. Muito bem. Agora a gente vai pra região do nariz, do contorno do nariz. Começa lá na base do nariz e sobe, deslizando o dedo. E aí, vamos começar do lado direito. Isso. Quinze movimentos do lado direito e depois a gente passa pro esquerdo. Vem da base do nariz até o topo. Aê. Vamos trocar o lado agora. Esquerdo. Lembra de não colocar muita pressão, pra não acentuar essas linhas, tá? Aí. Quinze vezes esse movimento. Vem lá da base do nariz, fazendo o contorno. E vai subindo. Pode fazer de manhã, acordou, tá lá no banho. Lembrou de fazer? Faz um pouquinho. Aê. Agora a gente vai trocar e vai lá pro bigodinho chinês, que tanto atrapalha, que tanto incomoda a gente, né? A gente vai começar com a pontinha da língua, lá da base do nariz e vai descer até a lateral dos lábios. Vamos lá, meninas? Começando pelo lado direito, fazendo todo o contorno do bigode. E é bacana tá sempre olhando pro espelho, pra perceber esse movimento, que às vezes a gente não percebe. Se puder fazer de frente com o espelho é o ideal. Aí. Mais um pouquinho, tá acabando. E a gente vai trocar o lado. Mais três. Dois. Um. Aí. Trocou o lado. A gente vai lá pro lado esquerdo. Novamente, da base do nariz até a região dos lábios. Então vem contornando o bigodinho até a lateral dos lábios. Mais uma vez, lá da base do nariz. Contornando toda essa marquinha do bigode nês, que vai aparecendo, né? Com o tempo ela vai aparecendo. Aí, mais duas. Mais uma. Aí. E agora a gente vai pro lábio superior. Então a gente vai com a pontinha do dedo segurar o nariz. Pra que ele não desça junto com o movimento. Então segura com a pontinha do dedo. E vai puxar o lábio lá pra baixo. Como se estivesse fazendo o contorno do dente aqui de cima. Da parte de cima. Da arcada superior. Toma cuidado com o queixo nesse movimento. Pra não forçar o queixo pra baixo. A ideia de suavizar, a gente não pode colocar mais expressão. Então ó, segura aqui e é bem devagar. Segura a pontinha do nariz. Aê, mais quatro. Três. Dois. Um. Aí. Agora a gente vai pra região... Continuar na região dos lábios, mas vai fazer um quadradinho, trabalhando superior e inferior agora. Fazer um quadradinho. Como se estivesse fazendo um chi. Fazer um quadradinho chiado. Vamos lá? Pode afastar um pouquinho os dentes. Isso, pra conseguir fazer o quadradinho. Vamos procurar deixar o rosto bem relaxadinho, tá? Durante todo o movimento. Por isso que elas estão sérias hoje aqui. Tenta deixar bem relaxadinho. Sem forçar outros músculos. Pode até fazer um chi no final. Aquele chi. Aê, mais três. Dois. Mais um. Aí. Agora a gente vai pra um outro, também na região dos lábios. Aquelas marquinhas pra quem fuma, acaba aparecendo, hein? A ideia é de não fumar aqui. A gente vai deixando aquelas marquinhas. Então a gente vai fazer como se estivesse passando batom. Quando você passa o batom na boca e quer distribuir ele, como que a gente faz? Junta o lábio superior e o inferior. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Isso. Movimento sempre bem suave. Elas estão sérias, mas não é porque elas são sérias, não. É porque como a gente tá trabalhando os músculos da face e a ideia é de não acentuar, elas estão mais sérias hoje aqui. Pra tentar mostrar bem. Aê. Agora a gente vai pra última região que é a papada. Vamos lá, meninas? A ideia aqui é de colocar, levar a língua lá no céu da boca. Como se estivesse fazendo um cleque. Vamos lá? Você vai perceber que ela sobe aqui, essa parte de baixo da papadinha, ela sobe. E com esse movimento contínuo, dá até uma fadigada. Então se fadigou, sentiu que cansou um pouquinho a musculatura, volta. Essa você vai sentir trabalhar bem, assim. Dá pra gente perceber bastante. Então sobe forte. E desce. É o papinho, né? Que tanto incomoda, gente. Aí. Mais dois. Mais um. É isso aí. Aqui, pessoal, a gente vai fazer uma passagem. Mas se puderem fazer em casa três séries de 12 a 15 repetições, é o ideal. Se conseguir fazer até cinco vezes na semana, ótimo. Mas pelo menos três, no mínimo três, a gente já começa a ver um resultado. Ok? Aê! Olha o negócio, é bacana! Eu fiz uns ali, aquele... Dá papadinha, legal, né? Dá papadinha, bigodinho chinês. Vai puxando assim, né? Achei legal. Gente, muito interessante. Se fizer isso todo dia, um pouquinho, a gente consegue ver resultado... Sim, com todos os outros cuidados que a gente tem com a pele, sim. Consegue ver um bom resultado. Muito legal, adorei a aula. Ah, você comentou, não posso deixar de perguntar, que o ideal também é, de repente, passar um hidratante, algum creme que a pessoa já esteja acostumada... Sim, exatamente. Pra deslizar a mão, é melhor. Pra deslizar melhor. É igual uma massagem que a gente faz corporal. Tá. Na facial é a mesma coisa. Use um hidratante, um creminho que você costuma já usar, pra deslizar. Pra ajudar esse movimento. E sempre movimentos suaves, né? Não fazendo muita pressão. A ideia é de tonificar, mas não precisa fazer tanta pressão. Pode ter certeza. Vai se livrar por muitos anos da toxina botolínica, do preenchimento. E é muito mais barato. Então, de repente, aproveitem, porque a ideia é muito legal. Parabéns, meninas. Arrasaram, fizeram direitinho. Mas é verdade, eu fiquei pensando nisso. Poxa, elas não podem rir porque elas estão fazendo exercício? Então, não é que elas são sérias. É que no momento do exercício, elas precisavam ficar aí concentradas pra fazer tudo direitinho. Quero agradecer mais uma vez Thaís Lima, que é a professora, as meninas Fabiane, Francine, Aline e Noara, mais uma vez. Até a próxima. E eu vou passar um site pra vocês, que é o www.ecofit.com.br. www.ecofit.com.br. É uma academia que tem tudo. Exatamente. Ginástica mesmo. Mais a ginástica facial. Isso. Então, vocês trabalham sempre, depois da aula, um pouquinho de ginástica facial. Exatamente. Parabéns pela iniciativa, muito legal. Além de tudo, relaxa, né? Vocês viram? Um somzinho bacana, tranquilinho, sentadinho, super relaxante. Muito legal. Obrigada, viu? Te espero numa próxima oportunidade. De repente, na próxima, uma aula, uma malhação. Vamos lá. Uma ginástica, tá bom? Pode ser. Até, obrigada.